Música O que mais vocês querem comprar? Tá bom Tá legal, você vai fazer mais compras ou pedras? Vamos Vamos comprar Vamos Vamos virar Ei Pedro Música Então vamos Vamos Não Pedro, isso aí não Vamos lá do outro, lá do lado Os negócio que a gente vai comprar lá do lado Bolacha de maisena E Tem outra coisa, vamos lá escolher Não sei o que vocês vão fazer compra hoje Não, não, não Isso aí não, leitão não Vocês não tomam esse leite não, papai Esse leite é do Rafael Tá bom Pega dois Pega dois Vai, vai Vai Pra mim Pra você, né Nossa, tá cheio de plantas Tá cheio de plantas Gente, chega de fazer compra, vai Vamos falar sério Dá tchau Dá tchau pro vídeo Fala tchau 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 Tchau